Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo de hoje, aqui trazendo pra vocês o vídeo de Friday Night Funk Pera... Não... Não tô com o jogo original mesmo Oh desculpa, é Funky Friday, tipo assim... Funky Friday é um jogo muito legal, eu jogo muito bom E além de ser bom e divertido Isso faz o menor sentido Oh desculpa, oh aquela babazeira que todos os youtubers falam antes, eu vou deixar pra no final do vídeo pra você não ficar zangado, bora começar logo Então assim, aqui, é... Eu tô servindo ao público porque eu quero farmar, tá? Deixa eu tirar o som do jogo pra não ter direitos autorais Desculpa gente, mas eu vou ter que fazer isso Oh... Aqui... Eu vou dar play solo E tipo assim vocês podem deixar nos comentários É... Músicas... Sugeridas pra eu trazer aqui pro canal Tá jogando aqui Ou quase... Aqui né... Deixa eu ver... Aqui... Eita... Não, não, não... Pera, pera... Não... Aff... Tem alguma música aqui pra eu já escolher Oh... É a parte fácil Vamos lá... Pra eu fazer um pouquinho ruim Nesse jogo Então não me enxuguem Por favor Que eu treinei demais Pera... Desculpa pelo meu teclado fazer muito barulho Mas... Eu tô... Eu tô até que bem Vai falar Opa! Hum... Nossa... Claro que foi difícil Algum... Música legal até fácil, fácil Por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Por enquanto... Vamo lá... Ó... Meio dois pontos Ae... Ó... Ó... Dois pontos Isso aqui tudo é sem código Só pra falar E eu já tenho todas essas animações aqui Pera... Ó... Tem a do pico E essas quatro aqui, ó... Bombox... Rick... Rick... Roll... Isso aqui é... Todo mundo usa Que a gente é no jogo E a do pai Tags... Ó gente, fala o que é tag Por favor É... Ó... Me fala o que é tag Quer saber? Deixa pra lá Ó... Ó... Vou até fazer uma coisa aqui Pera... Eu vou ter que parar aqui um pouquinho a gravação Ó... Já volto Pera... Não, aqui não Ô velho, meu Deus Desculpa, peraí, já volto É... Por favor, me fala o que é tags Eu pesquisei aqui E... E... E tag... Eu pesquisei, é código Vem aqui, ó... Debutou Ó... Entra aí, ó... Entender... Code... Below... EndClick... Debuto... Off... Eden... E sério? A tag é isso? Que são tags? Meu Deus... Play solo... Ó... Vamos continuar o vídeo? Tem oração... O que é isso? O que é isso? Ó... Eu não sei que música é essa, mas espero que seja legal Hum... Hum... Uou... 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 Parece que ela é boa Nem percebi ali, mas eu vou ficar segurando isso Amor da câmera Uh... Uuuu... Uou... Uouu... Uouu... Abaixo com as suas suas AWS Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hum, 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 hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério, mesmo se eu perder, eu vou ganhar muito ponto, porque o cara é muito... Vou soltar o cumbão. Meu amigo. Sério, eu acho que é... Uma música no Out. Não, tá no Hard ainda. A música até que é longuinha. E o cara é muito pró. Não conseguia... Não conseguiu chegar em 100 mil nessa música nem a pau. Nó. É difícil demais. Ripe dedos. Segura isso. E... Sério, para e ficar na frente. Sério, o cara já está com 100 mil. Sério, eu só vou conseguir 100 mil daqui a pouco. Esse cara é muito pró. Eu fui meter com o cara... Super pró. Se eu conseguir 100 mil agora, o cara vai ficar com 200 mil agora. Se ele ficar com 200 mil, eu chamo o cara de pró mesmo. Porque eu só vi até hoje um cara conseguindo 300 mil. É, o cara não conseguiu 200 mil. É, o cara não conseguiu 200 mil, mas eu fui bem demais. E eu vou ganhar... 15 pontos. O cara vai ter ganhado uns 24. Um milhão, não sei. Ah, o cara quer... De novo? Ah, boa. Olha o que eu farm. Bad time. De novo? Do cara? Que chato. O cara escolheu um difícil demais. Sério, esse aqui tem muito pouco verde. Ah! Hum... 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 Eu não vou falando nada, mas... Esse aqui eu nunca fui. E é difícil demais. Ah... Meu... Acabou? Não, falta ainda 10 minutos. Ah! Sabia que não acabou. Eu não gostei muito dessa animação, não. Mas eu vou juntar pra... Do robôzal. O cara só consegue stick good. No... E eu tô olhando... Pra o treco dele, só pra falar. Por isso que eu não tô prestando muita atenção. Ele consegue ver tudo. E o cara só consegue muito stick good. Eu com 4 mil, cara. Já com 100 mil. Meu Deus... Isso aqui que não leva inspiração. Oi gente. Pera. Voltei. Ah... Bom... É que isso... Ó... Tipo assim... Eu quero olhar uma coisa aqui, pra ver se... Deu memo. Que se não estiver dando, tudo bem. Deixa eu ver. Aqui. Ah, tá. Tô indo a gravação. Meu Deus, tô me injusto. Aqui... Tá. Pô... Essa animação é legal demais. Ah... O problema do cara é que ela... Ela gravou. Esta é o nome dele. O que é o nome dele? Dragon Moth... Dragon Moth... Iwn Moth... Esse cara é um helicórnio. Ah, é legal. Gostei. Sem bobux. Ah tá, vou entrar. Bom que vão. Se você tá off, tudo bem. Então é melhor pra mim. Espero que o cara esteja off. Se hidratem! O cara tá com animação do Zou. O cara tá off. O cara tá off. E eu tô pior do que o cara. Nó? Agora eu tô melhor do que o cara. O cara tava off. Todo mundo é burro. Por que não sai da partida antes de ir pra algum lugar? O cara tá off com animação do Zou. O cara tá off com animação do Zou. Muito pago, tá off com animação do Zou. Ação do Zou. Ação do Zou. Ação do Zou. Ooooooo... O LOMINE... Ooooooo... Sério! Foi divertido jogar esse jogo, sério! Bom... Não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu nível e fazer todas as notificações... Bom, tchau gente! Amanhã é... A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!